Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje é um vídeo que eu tenho certeza que vocês amam assistir. Se trata de um vídeo de novidades para coleção. Aqui, gente, tem muitas novidades. Foram chegando várias cores, Natura, Boticário, Rinode, Importados e muitos lançamentos. E alguns deles, alguns produtos, eu vou fazer primeiras impressões aqui com vocês, tá? Mas antes de dar início, pensa você que está visitando o canal pela primeira vez. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Deixe seu like, seus comentários por tudo isso. É muito importante para ajudar no crescimento do canal. As coisas que eu vou mostrar para vocês são de várias marcas, tá? Então foram chegando aos pouquinhos. Para começar com a Natura, eu vou mostrar para vocês um porta-joia de tecido que eu ganhei pelo reconhecimento das minhas atividades, tanto de consultora presencial, como consultora do espaço digital. E eu mudei o nível. Quem é consultora, com certeza, sabe do que eu estou falando, né? Que a Natura, ela tem um plano de crescimento. E o meu nível era o nível prata. E eu passei para o nível ouro. Então, em questão da pandemia, não está tendo os encontros presenciais. Então eles fizeram uma live. E aí todas as pessoas que foram destaques, que mudaram de nível, enfim, receberam um prêmio nos seus pedidos, né? Nas suas caixas de pedido. E esse prêmio foi um porta-joia de tecido. Não é rosa, porém pode ser que algumas consultoras recebam de outras cores, tá? Mas, gente, eu já tive um porta-joia desses e ele é muito útil. Principalmente quando a gente viaja, né? Que a gente quer carregar muitas coisas. E olha só que lindinho, gente. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é de tecido. É como se fosse uma flor. Ele tem um formato de flor aqui na frente, ó. Vou virar aqui para vocês. Aqui a gente tem as duas cordinhas, tá? Para fechar, a gente fecha através dessas duas. E para abrir, a gente pode abrir normalmente aqui, ó. Eu vou abrir. Ó, como ele fica grande. De repente, o tamanho do colar dá para vocês colocarem aqui dentro, tá? Porque, ó, ele é até grandinho. Deixa eu abrir mais. É, acho que aqui eu já consegui abrir tudo, tá? Então ele é até grandinho, ó, tá? Então é esse. Aí para fechar, ó. Pronto. Está fechadinho o meu porta-joia de tecido. Esse reconhecimento só seria possível graças a vocês que compram no meu espaço digital, que compram de mim como consultora presencial. Então eu aproveito a oportunidade para estar agradecendo. Muito obrigada, de verdade, tá? Continuando com a Natura. Aqui é o Ilia Flor de Laranjeira. Esse aqui já tem resenha no canal, que eu resolvi testar ele através de amostras. Eu vou tirar o celofane, porque foi chegando as coisas e eu não conferi nada. Estou vendo aqui com vocês, tá? Eu vou tirar o celofane para vocês poderem visualizar melhor a caixa, tá bom? Aqui, gente, ó. Essa é a caixinha do Ilia Flor de Laranjeira. E o Ilia está escrito em alto relevo, então se vocês têm sensibilidade, se conseguem sentir, tá? Ele é transparente, o líquido é transparente e a tampa é um dourado, tá? Tão de dourado. Eu vou aproximar aqui. Qualquer coisa, se ficar ruim para o celular focar, eu tiro uma foto e deixo aí para vocês. Mas fica aí a descrição, tá bom? Eu gostei desse frasco, gostei bastante. Esse eu não vou borrifar aqui, porque eu tenho outras coisas para fazer primeiras impressões. Então, se já tem a resenha no canal, quem não conferiu, vale a pena conferir. E aproveitem, você ainda que não adquiriu o seu Ilia Flor de Laranjeira, aproveita que ele ainda está com desconto de lançamento. E você comprando no meu espaço digital, você tem mais desconto ainda aplicando o cupom, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, tá bom, gente? Continuando com a Natura, eu consegui a pré-venda do Luna Valentia, que é o futuro lançamento. Meu ainda está no plástico, na caixa, não senti. Vou sentir junto com vocês, tá? Vou tirar o celofane, que fica mais fácil de vocês poderem visualizar a caixinha. Luna Valentia, essa é a caixinha, tá? Ela é toda com azul, com detalhe roxo, e o escrito, o nome do perfume é em prata. Então, vamos conhecer, gente. Vamos conhecer o Luna Valentia, futuro lançamento. Vamos ver o frasco, né? Ele é também, a tampa, ela é plástica. É o mesmo frasco do Luna Intenso, tá? Porém, o que muda, a diferença é a cor. Esse daqui também, ele é, a tampa é azul, aí o frasco vai, ele, o início do frasco é azul, e embaixo ele vai ficando conhecer. Vou borrifar, tá? Ai, que delícia, que delícia. Hum, esse perfume vai vir com tudo, gente. Vai agradar todo o público em geral. No início, eu sinto o DNA do Luna tradicional, porém, bem mais forte, bem mais encorpado. Sabe aquela sensação do Luna tradicional? Aquele cheirinho confortável, ao mesmo tempo limpo, chique, elegante? No início, eu sinto esse leve DNA do Luna tradicional, tá? Porém, esse aqui, bem mais forte, bem mais marcante. Que delícia, gente. Muito bom. É isso, é um cheiro fresco, limpo, bem encorpado. Tá parecendo que se trata de um perfume marcante. Gente, ele lembra bastante, na minha opinião, mas se trata de primeiras impressões, tá? Pra mim, ele lembra muito o Luna tradicional, mas de uma forma marcante, mais forte, tá? Tenho, pra mim, na minha sincera e humilde opinião, é isso. Mas, eu vou testar ele várias vezes, depois gravo a resenha pra vocês, tá? Com certeza, quem gosta do Luna tradicional, vai gostar do Luna Valentia. Então, vamos aguardar o lançamento e, assim que possível, eu gravo o vídeo falando pra vocês a minha sincera opinião, tá? Mas, a princípio, já está super... De primeiras impressões... Ai, que delícia! Tá super, super aprovado. Gente, passando pra Rinode. Se trata de um perfume que já tem resenha aqui no canal, porém, a resenha que eu fiz dele foi... Eu mostrei pra vocês a versão Pocket, que é uma versão menor que dá pra você carregar na bolsa, que se trata do Spot for Her. O frasco dele, gente, é simplesmente uma taça. Então, eu não resisti, eu gostei bastante dele e eis aqui a taça. Olhem esse frasco. É uma taça. Não se enganem, porque o que tem dentro dessa taça não é uma bebida e sim um cheiro delicioso, gente. Olhem só. Aqui a parte de cima, tá? Ó, esse daqui, a taça é o frasco. E o pezinho da taça é a tampa. A tampa, ela é de acrílico, tá? Nós vamos pro importado. Depois que a perfumaria nacional começou a ter uma certa qualidade, os perfumes foram mudando, né? Foram se tornando, assim, algo a nível da gente comparar. Perfumaria importada, né? Porque, antigamente, eu não usava muitos perfumes nacionais. usava bastante o Boticário e muita pouca coisa da Natura. Mas depois que a perfumaria nacional foi mudando, foi tendo uma outra qualidade, então eu deixei um pouco os perfumes importados de lado, até por conta do dólar, que está muito, muito alto. Porém, estava eu, domingo, em um domingo desses aí, no Facebook, e estava tendo a promoção do Grupo Perfumar, que a promoção, ela acontece todos os domingos, a tardezinha, né? Eles começam a tardezinha e vai até a noite, tá? E aí, gente, eu encontrei esse... Esse perfume aqui, um Royal Diamond. Acho que é isso. Gente, e a gente olhando pra esse frasco, a gente fala, nossa, deve ser muito caro, tal. E por incrível que pareça, gente, ele não é um importado caro. Ele é um importado com preço acessível. Vocês vão encontrar por aí, com certeza, com preço bem salgado, mas lá no Grupo Perfumar, e vocês sabendo pesquisar certinho, vocês encontram ele com preço, como se vocês estivessem comprando um Lily, um LZ, na promoção, tá? É mais ou menos esse valor aí que vocês vão encontrar. E esse frasco, gente. Olha aqui, o meu de 100ml. Olhem só esse frasco. Depois eu vou trazer a resenha desse perfume pra vocês, porque vale a pena conhecer. Esse aqui também, gente, eu não vou borrifar, porque é um perfume também muito conhecido. E pra quem não conhece, gente, vocês que gostam do La Vie est Belle, e não podem investir no La Vie est Belle no momento, esse aqui é uma opção, tá? Ele é um importado, que ele lembra demais o La Vie est Belle, porém esse daqui com um ótimo custo-benefício, tá bom? Então, esse daqui eu não vou borrifar, eu vou trazer a resenha dele pra vocês, tá? Mas se vocês querem conhecer mais, querem passar em uma loja pra sentir, lembrando que ele vai na linha do La Vie est Belle, da Lancome. Agora, gente, nós vamos pro Boticário. O Boticário, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é uma Necessaire que ela veio junto com o lançamento do Glamour Fever. Ela está disponível, tá? Não é um kit. Gente, quando eu vi essa Necessaire, eu não sabia que se tratava de uma Necessaire com ótima qualidade. Mas, quando chegou essa Necessaire aqui em casa, que eu pude me deparar, eu, a princípio, eu comprei ela pra deixar aqui pra montar um kit, alguma coisa assim pra vender. Mas, quando eu peguei essa Necessaire nas minhas mãos, ai, gente, sinto muito, mas ela vai ficar comigo. Não vai virar kit, nem presente, nem vai pro meu estoque de vendas. Olhem, gente, é uma Necessaire. O tecido dela é aveludado. E ela, assim como o perfume e a caixinha do Glamour Fever, ela é toda em animal print, ela é em onça, tá? O animal print dela é a onça. Eu não tirei a etiqueta aqui, mas eu já vou tirar. Logo, logo. Ai, tem o zíper, tá? Gente, ela é linda. Ela é toda aveludada. Linda, linda, linda. E ela está na promoção. Então, se você não comprou, corre. Se você quer uma Necessaire de qualidade chique, isso aqui é chique, é a cara da riqueza. Olhem só. Aveludada. E ela, a estampa dela é de onça, tá? Do animal print, assim como se refere o perfume. Vou abrir pra vocês. Vamos abrir. Ela não é aveludada, ela é plástica. Então, eu coloquei dentro dela o hidratante de 200ml de bisnaga, o Ilia Flor de Laranjeira e o Luna Valentia. Estão todos dentro dessa Necessaire. E ela ainda está com espaço aqui pra vocês colocarem mais alguma coisinha, tá? Só pra vocês terem a noção do tamanho. Ela não é muito pequenininha, tá? Então, dentro dela eu consegui colocar todos esses produtos e ainda sobrou espaço. e ela fechou com folga, tá? Então, fica a dica pra vocês da Necessaire, tá bom? Continuando com o Boticá, Glamour Fever. Esse daqui, gente, eu não aguentei. Esse daqui eu tive que abrir. Só deixei no celofane porque, na verdade, eu já estava testando ele através de amostras. Aqui é a caixinha do Glamour, do Glamour Fever, tá? Essa é a caixa. Depois eu vou, qualquer coisa, eu tiro uma foto. Toda com detalhe dos lados em Animal Print, tá? Que é a onça. Aí vem as informações do perfume. E vamos ver. Ah! É uma caixa até muito bonita, viu, gente? Bem bonitinha mesmo. Tudo em Animal Print. Glamour Fever. Em cima ele é escuro. Embaixo ele vai ficando mais clarinho, tá? Aqui no meio ele tem uma fita em Animal Print também, tá? Mas fiquem tranquilos que essa fitinha não escapa porque ela está com um elastiquinho, com uma borrachinha aqui no meio, tá? Então não tem perigo de escapar. Eu acho. Acho que é a única fitinha que vai ficar nos meus perfumes porque as outras saem todas. Esse é o Glamour Fever, tá? A tampa, o frasco, com os demais Glamour, os demais... A volumetria também. Esse eu não vou borrifar porque eu estou usando ele hoje. Aproveitando pra usar, pra testar. Esse daqui eu já comecei os testes. Foi o único que eu abri, gente. Esse daqui foi... Eu não consegui ficar sem abrir, tá? Então fica aí o Glamour Fever pra vocês darem uma olhadinha. Aguardem que teremos resenha. Continuando, gente. Eu adquiri os hidratantes da linha Intense. Ela está de lançamento e lançaram três hidratantes e duas fragrâncias, na verdade. Porque uma já existe, que é o Intense Ops, que agora ele se encontra num frasquinho menor. Se eu não me engano, acho que é de 50 ml, tá? Aí lançaram também o Intense Gloss e o Intense Boom. E também vieram acompanhados de hidratantes. Os hidratantes, eles são em formatos bisnaga. Cada um tem 200 ml. O hidratante do Intense Boom, que ele é vermelho e branco, frasco de 200 ml, em formato de bisnaga. A tampinha é plástica, tá? O Pro. Esse Ops, também 200 ml, em formato de bisnaga. Aí esse é... O frasco, ele é com detalhes laranja e branco, a tampa preta também. Próximo, gente, é o Intense Gloss, a branco e a tampa preta, também bisnaga, de 200 ml, tá? Então, esses são os hidratantes. O primeiro que eu vou mostrar é o Intense Gloss, que é o que eu mais estou curiosa para sentir. Vou tirar o celofane também. Tinha do Intense Gloss, tá? E vamos ver o frasco. Vamos conhecer o frasco. Agora que eu vi que a minha gata está aqui atrás de mim. Não estou gravando vídeo sozinha, simplesmente estou acompanhada pela minha gata, que está aqui no sofá, deitada, aqui atrás de mim. Gente, olha que frasquinho mais lindo, pequenininho, também dá para incluir lá na Necessaire, junto com os outros itens que eu coloquei lá. Redondinho, líquido rosa, o rosa clarinho, a tampa rosa. E vamos ao que interessa. Deixa eu ver aqui como que faz para borrifar, porque acho que esse... Ah, tá. Gente, a tampa desses perfumes pequenos, ela é parecida com a tampa dos splashes do Boticário, tá? Então, ela não vai sair. É o mesmo formato da tampa dos splashes. Do borrifador dos splashes do Boticário, tá bom? Ela não sai. Então, vocês vão apertar aqui para borrifar, tá? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Vou borrifar para frente, vamos ver. Ah, ela é bem durinha. Espera aí, deixa eu ver. Se é isso mesmo. Se eu não estou falando coisa errada. Não, é isso mesmo. Deixa eu borrifar, vamos ver como é que está. Ó. Então, é a mesma coisa. Vocês vão apertar aqui, ó. Vamos lá. Vou borrifar aqui. Aí, ó. A mesma coisa, como se vocês estivessem usando os splashes do Boticário. Até o barulhinho de borrifar é a mesma. A tampa é a mesma. Ai, que delícia. Gente, que delícia esse perfume. Borrifei aqui no outro pulso, porque no outro está o Luna. Valentia. Ai. Gente, ele é uma delicinha. Eu sinto um cheirinho de rosas e um leve toque atalcadinho depois que vai aparecendo, conforme vai passando os segundos. Ai, que delícia. Você gosta com um cheirinho bem cremosinho, ele lembra cheirinho de maquiagem. Esse atalcadinho que eu falei para vocês que aparece logo após que borrifa, ele lembra cheirinho de maquiagem. Ai, que delícia, que delícia. Não vejo a hora de testar. Agora é a questão. Qual deles testar primeiro? Eu vou abrir para vocês. Eu já vou tirar o celofane do Intense Boom e do Intense Ops. Gente, é o Intense Boom. Essa daqui também é a caixinha vermelha e branca. Então esse é o Intense Boom. É que ele está escrito todo em deitado, assim, então tem que virar assim para vocês verem o escrito. Ela é vermelha, vermelha e branca. A caixinha do Intense Boom. Também com a tampa de splash, igual ao outro, vamos borrifar. Deixa eu borrifar para cá. Ui. Borrifador é ótimo, viu gente? Borrifa que é uma beleza. Esse aqui, eu já sinto ele mais frutadinho. Bem frutal. Deixa eu borrifar mais um pouquinho. Ai, foi borrifar e ele saiu para todos os lados. É, esse aqui, gente, ele é realmente, ele é mais frutalzinho, frutas vermelhas, bem suculento, delicioso. Lembra até suquinho de morango. Ops no novo frasco. Gente, eu só usei o Ops quando ele lançou no frasco, bem diferente do que ele estava, né, agora, porque agora tem, ele foi, ele foi diminuído, colocou, não sei se vai ainda continuar o frasco normal do Ops, que é aquele outro lá, não é o do lançamento, é um outro. Porém, eu vou deixar aqui para vocês a foto do que eu conheço, que é o antigo. Então, eu não posso falar depois se ele foi informado. Esse aqui é o Intense Ops, tá? E vamos lá. Faz muito tempo que eu usei o Ops, eu não lembro mais do cheirinho, se está forte, se está fraco. Antigamente, em mim, ele ficava moderado. Espera aí, que eu borrifei errado, borrifei para frente. Vamos borrifar. Te lembrei, que cheiro delicioso. Isso aqui me lembra a minha adolescência, porque foi um dos perfumes que eu também usei na minha adolescência, o Ops. Eu tinha, acho que uns 15, 15, é, 14, 15 anos eu tinha quando eu usei o Ops. Hoje eu estou com 39, então olha só quanto tempo se passou. Nunca mais usei. Depois ele trocou o frasco, eu também não usei e fui usar agora sentindo aqui com vocês um cheirinho também especial que eu usei na minha adolescência. Eu não sei se ele foi reformulado ou não depois que ele mudou para aquele outro frasco, igual ao do Intense. Aqui no meu pulso, na minha mão que eu testei, ele está exalando bastante, então eu não sei, não posso falar se foi reformulado ou não, mas esse pequenininho aqui, está super exalando aqui. Então fica a dica para vocês. Eu, nossa, que delícia. Então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado das novidades, vou testar todas elas e depois gravo o vídeo com certeza dando para vocês, falando a minha sincera opinião sobre todos esses produtos aqui que chegaram, tá? Quem já está usando esses lançamentos, deixem aqui seus comentários que eu vou amar saber a opinião de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.